No mundo dos videojogos, existem muitos jogos daqueles que se tornam meio undergrounds ou até que acabam meio que ficando populares, mas não recebem ali o reconhecimento que deveriam merecer. E vamos falar desses jogos aqui. Jogos que são legais e que mereciam mais reconhecimentos. Eles não foram tão reconhecidos assim, ficaram às vezes abaixo das expectativas das vendas ou ficaram pouco falados. Vamos comentar deles, então não se esqueça de deixar o like, se inscreva aí no canal e vem comigo para esse vídeo. Bem, aqui vai um jogo que eu tenho 100% de certeza que ele não vai fazer sucesso para cá, no Japão talvez, que é o Unicorn Overlord. Eu estou jogando esse jogo, eu estou extremamente, não consigo parar de jogar esse negócio, porque ele é muito divertido, só que ele tem problemas claros do porquê que ele não vai fazer sucesso aqui para o Ocidente, para o Brasil. Primeiro é que ele ainda não está em muitas plataformas, ele saiu para o Switch e para o Playstation apenas, não saiu para o PC ainda. E ele não tem localização português do Brasil. É um jogo de RPG, né? Então ele precisava de uma localização para cá, a Atlus não deve fazer. O máximo que você tem de localização é feita por fãs na versão do Switch, aí você precisa de embaladores, etc. Então, é o primeiro ponto. E o segundo é que talvez o Shielder seja um pouco nichado, né? Porque ele é um jogo meio que tático de tempo real e mundo aberto. É meio diferente, porque a grande maioria dos táticos você seleciona fases para você fazer, né? E o Unicorn Overlord, não. Você anda por um mundo aberto, você vai fazendo as coisas e vai entrando em batalhas que mudam ali e ficam meio que... Em tempo real, mas você pode pausar, né? Então você vai colocando suas unidades e você tem muita, mas muita classe de unidade, muitos personagens. E tipo, é classe de Tiffy, é classe de... que monta ali em grifos, é classe de arqueiro. E cada uma ali tem a sua autonomia, a sua interação. Então, por uma vai apanhar muito para esse tipo de classe, então você tem que deployar aquele tipo de classe específico para você derrotar uma unidade inimiga. É muito legal, tem muita história, muito personagem também. E é um jogo muito divertido, porque o tempo todo, tipo, eu tô com umas 16 horas desse jogo, eu acho que não tô nem no começo direito. E ele toda hora vai apresentando personagens, classes novas, algumas mecânicas novas. Aí depois tem a evolução da classe que se tá. É muito legal, o Unicorn Overlord. Eu tô me divertindo horrores com esse jogo. E é um daqueles jogos que você gosta. Ele tem aquele elemento Final Fantasy XII também, porque o combate dele é automático. Então, você entra numa luta e o combate vai e joga pro automático. E você tem aquele elemento Final Fantasy XII, de você configurar, ah, o personagem vai usar essa habilidade em tal condição. Ou vai usar essa habilidade em tal tipo de unidade. Ou, se isso acontecer, ele usa essa habilidade. Você configura como o seu personagem vai se portar, como Final Fantasy XII, que eu amo de paixão. Então, ele mescla meio que um tático ali com Final Fantasy XII. Enfim, ele é meio nichado mesmo. Então, é um jogo que eu entendo que não vai fazer sucesso, a mais que não tem em português do Brasil. Então, pra cá é bem difícil. Mas, é um jogo que merecia um pouco mais de reconhecimento. Espero que ele receba um reconhecimento, talvez, do The Game Awards, sendo mencionado em algumas coisas. É porque eu gostei demais desse jogo. Esse jogo tá muito legal. Em seguida, nós temos o Alan Wake 2. E você pode estar pensando, mas como assim um Alan Wake 2, que tipo, a galera falou muito dele e ele merecia mais. Então, o Alan Wake 2 é um jogo meio de survival horror ali, né? Que a gente controla dois personagens. Ele tem uma atmosfera muito boa. Ele tem gráficos lindos. Ele tem um combate muito bom. Ele tem uma excelente narrativa, excelentes personagens. É um jogo que ficou muito bem feito, no geral. Mas, ele vendeu mal. Ele ainda não conseguiu pagar os seus custos de produção. Então, é por isso que eu tô falando. É um jogo que merecia ter tido um pouco mais de atenção. Em questão de jogadores comprarem. Não em questão de apenas a galera conhecer o jogo. Eu sei que tem alguns fatores pra isso. Acho que o primeiro, talvez, seja pelo fato de que, quando ele lançou, ele exigia muito hardware. Aparentemente, teve uma atualização que melhorou um pouco isso. Então, você consegue rodar em placas mais simples agora o jogo. Outro ponto é que, pelo menos, eu vou perceber que ele saiu pela Epic. Ele não teve mídia física. Que foi algumas coisas que a galera comentou pra mim. O que pode atrapalhar. Talvez, na Steam, se ele sair. Na Steam um dia, eu não sei se isso vai acontecer. Porque eu acho que teve parceria com a Epic. Ele, talvez, venderia mais. Então, teve alguns fatorezinhos. Que eu acho que atrapalhou a venda do Alan Wake. E, talvez, pelo fato da história do jogo, ela ser um tanto confusa. E ela ter alguns pré-requisitos pra você ter um melhor entendimento. Então, às vezes, você tem que ter jogado a DLC do Control, por exemplo. Que é uma coisa que pouca gente sabe. Embora, dê pra aproveitar a história ali. Se você ver um resumo. Mas, tem algumas condições. Então, eu acho que isso acabou dando um atrapalhado no Alan Wake. Porque é um jogo muito bom, cara. É um jogo que vai ser lembrado pela sua qualidade por muito tempo. Então, infelizmente, ele não recebeu o tanto que eu acho que ele merecia. A qualidade e o reconhecimento dele. Um outro jogo que saiu numa agenda um tanto apertada. E essa é a parte, talvez, do motivo. E o marketing também não foi muito bom. É o Banisher's Ghost of New Eden. Esse jogo é bem legal. Ele não é um jogo supra-sumo nem nada do tipo. Mas, ele tem uma estrutura que funciona muito bem. É um jogo divertido. Aqui, a gente controla dois personagens. Que, basicamente, são tipo exorcistas. Eles banem os fantasmas ali. E, um personagem que a gente joga, ele é humano. Outro personagem que a gente joga, ela é um fantasma. Então, a gente alterna entre esses dois personagens em tempo real ali. Pra dar danos diferentes em inimigos. E, vai ter efeitos diferentes. Então, você precisa trocar isso daí. Como se você banir alguns inimigos. Utilizando esse tipo de poder que eles têm. É um jogo muito legal. Ele tem seus contras ali, talvez. Alguns chefes são chatos. Algumas coisinhas ali. Mas, em geral, é um jogo legal. Porque ele também tem um sistema de escolha que é divertido. Onde ele cria muitos dilemas. E que isso altera o final. Então, tem quests. Que elas têm uma história bem feita. E, no final, você precisa decidir qual você acha que tá certo e errado. E isso vai impactar no final. Em muitos casos, os dois estão errados. Ou, às vezes, os dois estão certos. Você tem que decidir entre um e outro. É um jogo muito legal. É um jogo muito divertido. Ele já tá entrando em promoção. Quando tiver uma promoção melhor ainda. É um jogo que, com certeza, não vai deixar a galera ali na mão. Porque ele é divertido. Ele poderia ter um pouquinho mais de atenção, quem sabe, no futuro. É, outro jogo aí que não vendeu tanto. E, partes, eu acho que foi por causa do preço dele. Prince of Persia, né? O jogo novo, o jogo do Prince of Persia aí. The Last Crown. Que é um jogo metrópole de venda do Prince of Persia. E que esse jogo é muito legal. Ele é muito bom. Eu acho que, em partes, né? Que ele não chamou tanta atenção. Ele não vendeu tanto ali. Foi o preço de 50 dólares. Onde ele poderia, talvez, ser vendido na faixa de um índio. Tipo, 40 dólares. E, talvez, pelo fato de que o pessoal queria o Prince of Persia 3D. Só que, eu acho que, cara, isso aqui ficou muito bom. Ele é muito honesto. O jogo funciona muito bem. Ele tem muitas mecânicas divertidas. Ele é um jogo muito fluido. O combate dele é muito fluido. Claro, ele não reinventa nada dentro do gênero do Metroidvania. Mas tudo que ele faz é bem feito. Desde a variação de inimigos. Desde as mudanças de cenário. Desde as habilidades. E das partes que você fica passando de obstáculo. Com o Prince, né? Com o personagem ali. Que são mecânicas. Que são legais. Funcionam bem. Então, no geral, cara. É um jogo muito legal. Muito bem feito, né? Nesses jogos aí, recente. É onde que, infelizmente, ele não teve tanta atenção. Quanto ele merecia, na minha opinião. Eu acho que ele merecia ter mais reconhecimento. O que é meio triste. Porque, talvez, possa ser que pela Ubisoft. Ela sempre tá querendo produzir aqueles blockbusters dela. Ela deixe de lado o futuro dos jogos do Prince. Porque, talvez, não vendeu tanto. Eu espero que isso não aconteça. Mas, infelizmente, o jogo não teve tanta atenção em relação à diversão que é. O jogo é muito divertido. E parte, eu entendo. Porque é justamente o preço. Então, eu acho que, mais no futuro, mais pessoas estarão testando ele. Talvez, quando ele estiver mais em conta. E esse aqui, ele é bem underground mesmo. Eu acho que pouquíssima gente ouviu falar dele. A Erlang. Esse jogo, ele tem uma proposta tanto diferente. Ele é um jogo mais, ali, obscuro. Atmosférico de terror. Onde você tá numa espécie de submarino, né? No local alienígena. E você precisa tirar foto de algumas coisas. Só que coisas bizarras vão acontecendo. Então, você tira foto, você vai vendo. E você começa a ler relatos. E tentar descobrir, por si só, o que aconteceu. Por que você tá sendo mandado esse tipo de expedição. O que que estão tentando descobrir. Então, ele tem toda essa atmosfera. Ele é uma temática muito simples. É um jogo extremamente simples. Você só fica dentro, ali, do submerso submarino. Você tira fotos e acessa um computador. Então, é básico o jogo. Só que, ele tem uma premissa bem interessante. Ele tem um mistério bem interessante. E é um jogo que ficou bem underground. Ele tem uma pessoa ou outra. Acho que o Gularte falou sobre esse jogo. Que deu uma ajuda, mas ele é bem, ali, undergroundzão. E, pô, seria legal ver esse jogo fazer um pouco mais de sucesso. E, basicamente, é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.